Caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. O Supremo nega a prisão domiciliar para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, condenado na ação penal 470. Quem tem as informações é o repórter Gabriel Ciafrey. Boa noite, Gabriel. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dos desdobramentos da ação penal 470. O ex-deputado federal, João Paulo Cunha, foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão pelos crimes de peculato e corrupção passiva. E também terá que devolver mais de R$ 500 mil aos cofres públicos. O ex-parlamentar está preso desde fevereiro e, como trabalhou, estudou e teve bom comportamento no presídio, possui alguns pré-requisitos para conseguir a progressão do regime. Só que, como ele ainda não pagou esses R$ 500 mil, não devolveu esses R$ 500 mil aos cofres públicos, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu não conceder o benefício. O ex-parlamentar ainda pode recorrer da decisão. William. Obrigado, Gabriel. O superior tribunal...